Olha, isso é uma barbaridade o que estão fazendo com os torcedores do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do São Paulo. A gente não está em condições de cobrar os ingressos com essa fortuna. Um país que não tem dinheiro, um país que não tem condições. Nós estamos com a Covid, dois anos, pessoas sem grana. Jogo quarta e domingo, Libertadores, Campeonato Brasil, tudo. Não é possível, não é possível que vocês vão continuar cobrando esse absurdo de ingressos dos torcedores. Para com isso, isso é um absurdo, isso é roubo.